Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto, vocês já me conhecem, porque eu estou sempre aqui com vocês mediando conceitos tantos do componente curricular Ciências da Natureza. E hoje, nesta aula para a sexta série da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, não será diferente. Nós vamos falar sobre Célula, um assunto que nós já temos trabalhado por aqui. E hoje, nós vamos, então, classificar os seres vivos. É preciso, para iniciar o nosso diálogo de hoje, rememorar o que seja a célula, nossa aula, no encontro anterior. Nós sabemos que a célula é a unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos, certo? Nós temos aqui, então, uma imagem para ilustrar o que seja a célula. Todas as células, professor, são iguais? Calma, nós vamos conhecer e falar um pouco mais sobre isso. Nós temos as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas são células mais simples, primitivas. Elas são compostas por membrana plasmática, citoplasma e tem como uma de suas características marcantes a presença do material genético disperso nesse citoplasma. Estão vendo aqui esse emaranhado na nossa imagem? É o material genético disperso no citoplasma. Esse material gelatinoso, biscoso, que preenche a célula. Não há também nessas células procarióticas organelas membranosas, como cloroplasto, mitocôndria e retículo endoplasma. Bom, as bactérias são, então, exemplos de organismos que possuem células procarióticas, certo? E muitas vezes, por ser uma célula muito simples, tem-se um envoltório, como se fosse uma parede, né, que envolve esse organismo. Bom, nós temos depois as células eucarióticas, que possuem, então, membrana plasmática, citoplasma, tem como característica marcante o material genético envolto por uma membrana, formando, então, o núcleo. E também possuem essas organelas membranosas. É uma célula, então, mais complexa, ok? E como exemplo de organismos com células eucarióticas, nós podemos citar a nossa espécie, por exemplo. Bom, depois, nós podemos, então, pacificar os seres vivos em unicelulares e pluricelulares. Os organismos unicelulares são aqueles constituídos por uma única célula. Por exemplo, nós também podemos, aqui, descrever as bactérias, como na imagem do nosso slide. E, ainda, os organismos pluricelulares, constituídos por um conjunto, por uma imensidão de células. Nós podemos citar as plantas, como na nossa primeira imagem aqui. Os animais, e eu trouxe aqui, representando os animais, o tamanduá, que é muito encontrado aqui no sistema biogeográfico cerrado. Bom, e nós temos, ainda, como organismo pluricelular, os fungos. Nós temos, aí, um grupo muito vasto de organismos pluricelulares, que são, então, organismos mais complexos, certo? Bom, pessoal, nós levantamos, então, aqui na nossa aula de hoje, quatro conceitos. Eu espero que vocês tenham ficado ligadinhos e aprendido tudo, porque esses conceitos vão ser fundamentais para as discussões que nós ainda faremos por aqui. Fiquem ligadinhos no nosso próximo encontro. Eu aguardo todos vocês. Até a próxima!